Todos nós consumimos, nós vivemos numa sociedade de consumo. Acontece que nesse final de século XX, início do século XXI, nós chegamos a padrões de consumo muito grandes, com uma população que cada vez cresce mais. E o que acontece é um grande risco de que o nosso consumo, o nosso padrão de consumo, traga problemas claros de sobrevivência, tanto para a nossa geração, como principalmente para gerações futuras. Todos nós temos o direito de consumir. Sem dúvida nenhuma, o consumo faz parte da nossa existência. Só que todos nós também temos que perceber que nós temos que ter limites para o nosso consumo. É abrir mão um pouco de um certo egoísmo, de um certo individualismo que existe na sociedade hoje. Talvez o automóvel seja o melhor símbolo da sociedade de consumo. Ao invés, por exemplo, de pensarmos em transporte público, nós pensamos em um transporte individual, onde eu fico dentro de uma caixa fechada, escutando música, escutando alguma coisa, e me desligue do mundo. A questão central é, esse modelo é absolutamente inviável. Todos nós temos o direito de ter um automóvel, mas se todos nós exercermos o direito de ter um automóvel, a cidade literalmente para e não anda mais. Eu acho que o tema do automóvel é a melhor porta de entrada para a discussão do tema do consumo sustentável. Obrigado. 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 Obrigado.